Com paixão só pra você Tem um lugar que rompe o coração Era lindo com você Na calçada, pelas ruas Eu ouvi você ser o santo da sua Era lindo, lindo, nosso amor No meu quarto, na sacada Me desvia pra você E a gente se amava Venha me ver Quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você Arte no meu coração Venha me ver Quero te amar Vem que eu te espero com paixão Só pra você Tem um lugar Arte no meu coração Alguns temas de novela também, Chiquinho dos Santos Esta por acaso, Chiquinho dos Santos e Alder Celso Tem uma nova novela, Vidas Cruzadas, da Record É amor demais Amor demais Amor demais Amor demais Hoje o nosso amor vai bem Já superamos tudo que nos fez sofrer E nós fez chorar Hoje essa paixão só faz bem O nosso amor é sempre cheio de prazer E a gente se honra Você é meu escudo Eu sou a sua espada Eu pra você sou... Eu pra você sou nada Vai! Vai! A dor de mágica A dor da vida A dor... Obrigado pelo morado! Não tem saída A dor de mágica A dor da vida A dor de mágica A dor da Israel E que maravilha! Olha, muito honrado estar aqui dividindo o chão Um espaço maravilhoso Dedicado ao samba Ao meu parceiro Cleveson Ruiz Eu sou fã desse cara aqui Sou fã da pessoa do músico Entendeu? Casado a si mesmo É assim que é Porque esse cara é completo É realmente um parceiro verdadeiro O 100% verdadeiro E uma humildade Uma... Faz questão de ajudar o próximo O próximo que eu falo musicalmente falando O parceiro, o músico, o compositor É... Pode falar do samba lá Terça-feira? Não, pode? Pode? Terça-feira esse cara faz um samba Lá na Terça Espetacular PPM Que é Terça para Mulheres É um som que ele recebe É um dia que ele recebe Uma terça-feira, né? Recebe a rapaziada da música Como Chiquinho dos Santos E outros planos da música Então sou muito grato meu parceiro Pode contar comigo hoje Amanhã e sempre É... Muita autoria nasceu Num samba como esse daqui Aí em 91 Em 1991 Eu, Salgadinho Bilantina Paulinho, São Pagode Péricles Quem mais? Claudinho do Oliveira Borrão Pessoal da Vaivai Fazemos o samba Lá no Bixiga E aí nasceu o Partido Alto, hein? Alô, Salgado! Alô, Perezin! Veja a lua Iluminar a calçada por onde ela passa Carvalho Ela passa sorrindo para fazer de graça Iluminar a calçada por onde ela passa O роль é na rua Olha na rua Olhe 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 na rua Ela passa sorrindo para fazer Carvalho постar de graça O gregado do céu é vou lá Lua passa sem caminhar Eu tô lá na calçada que eu deixo pra mim Jogo um chave, não funciona Ela foge, não é maldona Eu aguento outro palpite E é sempre a mesma coisa Fica, mas eu sinto frio Ela passa Eu vim pra ver na vida Eu vejo ele quando eu vou lá Iluminar a calçada Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Ela passa só o que eu vou lá Berraça, berraça O dia do seu lado O que eu penso em seu braqueado Eu vou lá na calçada que eu deixo pra mim Ela passa e passa totalmente Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou de novo na calçada e ela do outro A turma é indignado O que é que me provoca, mas não interessa É o que eu tenho de resposta Eu vejo ele quando eu vou lá Eu vejo ele quando eu vou lá Vamos apertar Mais rica doção Es.. Bem, menina com meu sabor E me vejo a boca Hoje eu quero teu amor Uma noite ou outra Bem, menina com meu sabor Me vejo a boca Hoje eu quero teu amor Uma noite ou outra Pra te amar, uma noite se eu não dar Vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar uma vida de poder E se você se dançar, eu venho junto de você Eu te amo, te dar amor Eu quero te amar, eu te digo, eu vou ser Eu sou querendo te amar, te amo, te dar amor Eu sou querendo, eu vou dar meu cantinho Eu sou querendo te amar, vem, menina, com meu amor Eu vou te amar, uma noite se eu não dar Hoje eu quero meu amor, então eu venho junto de você Eu vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor E me deixe acordar, hoje eu quero meu amor E na noite eu vou te ajudar Pra te amar, uma noite se eu não dar Quando o dia amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar uma vida de poder E se você se dançar, eu venho junto de você Eu vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Eu vou te dar amanhecer, vou te dar amanhecer, vou querer ver com essa amor Todos dias por você, porroseia, porroseia De amor, de prazer, tô querendo, é isso Por você, tô querendo te amar De amor, de prazer, tô querendo te amar Todos dias por você, tô querendo te amar Obrigado, gente, meu irmão Eu não sou bem, capaceiro Nada acontece sem essa rapaziada aqui Esse apoio luxuoso, pra gente é muito, muito, muito importante Super, mega necessário Olha, vou, pra encerrar, vou cantar um som de novo do meu CD É sentimento de voz E dizer pra vocês, quem quiser adquirir Só pelas redes sociais, eu tô ligando na minha produtora Na Bios Produções, é 501, 5, 7, 10 Enfim, achem, procurem Chiquinho do Santos Nas redes sociais São 7 páginas, Facebook, Instagram, Twitter E outras coisas que eu sinto a paz Esse som, o meu CD, esse CD Tem as participações de Bilo do Cavaco, Arte Popular, Sou Lento Catinguele, Redenção, Elder Celso Quem mais? Pique Novo E ninguém mais de Gamer Catinguele, e ninguém mais de Gamer E ninguém mais de Gamer E ninguém mais de Gamer Essa música, o Pelicão deu uma moral Cantou comigo no meu CD Esse CD é um de 2010 Eu tô com um CD novo Intitula-se Frino Dom E essas músicas que eu tô cantando Fazem parte do CD de 2010 O CD de regravações O novo, só inéditas Então, o som que eu escrevi E vocês fizeram acontecer Eu tive o prazer De abrir o show No Canecão Do Grupo Soleto Representando todos os compositores Do Rio São Paulo Nessa música Eu acho que vocês conhecem Dei tanto amor pra você Mas você vai entender O que é na Bahia? Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem me sentiu O amor nascer E foi a fim Pra dançar Mas eu não gostou Pra dançar Vai vão enquanto dor Esse romance Esse amor Vamos lhe fazer na rocha São os próximos apaixonados Vai! Mas eu me vejo Uma paixão E dessa vez Onde? Entra no coração E nunca mais Eu me vejo Como você Quero fazer Me amar Eu me vejo Te aprender E nunca mais Hoje Não há mais problema Eu me vejo Você Quero fazer Me amar Eu me vejo Te aprender Sempre Eu me vejo Vamos lhe fazer A rocha São os corações